O vídeo mais visto aqui no meu canal está com mais de 160 mil views. Eu testei um umidificador de ar, que a galera aqui na internet chama de mini ar-condicionado. E no vídeo de hoje eu trago outro mini umidificador de ar. Ele é maior que o primeiro, mas ainda assim é mini. E eu comprei ele na Shopee, promoção do 11.11. Já adianto para vocês que eu achei que valeu a pena. Bora assistir o vídeo. Saiu por R$154, demorou 20 dias para chegar aqui em casa. E diferente daquele primeiro, a gente já pode ver que ele é muito maior. Olhando a marca dele aqui, Bonmax Mini Cooling Fun. Aqui tem algumas especificações, né? E aqui está dando algumas orientações para nós. Abrindo aqui a nossa caixa, logo de cara já encontramos o manual de instruções. Parece ser simples de usar, né? E o manual está inteiro em inglês. Antes que alguém pergunte, eu estava olhando aqui. Esse umidificador de ar, ele não funciona a bateria. Só vai funcionar ligado na energia ou talvez num powerbank se você tiver. Também aconselho você não usar ele em carro, né? Porque a tampa ela não veda a água muito bem. Então se você usar no carro, vai derramar água. Então dentro da caixa veio o manual de instruções, o cabo fornecedor de energia, né? E a nossa máquina, né? O umidificador de ar. Ah, ele está com a tampinha solta aqui. Tem esses ganchinhos aqui, ó. Dois aqui, dois aqui. E tem a posição certa para a gente poder encaixar e travar ele. Vamos fazer isso agora. Vai ter que fazer muita força para ele poder se encaixar. E aqui está mostrando parte de baixo, de cima. E aqui no meio a gente tem essa travinha. Já vou até mostrar para vocês. Girando para um lado, ele abre. E aí você tem acesso a essa espuminha aqui. Para que serve isso daqui? Para você pôr bom ar, né? Põe um cheirinho aqui, liga ali e aí vai perfumar o ambiente. Depois só pôr de volta o negócio aqui e travar. Ele fica muito justo, mano. Falando agora do nosso umidificador. Temos o reservatório de água dele aqui em cima. Nós temos cinco saídas da partículas de água. Tem o botão de liga o ventilador. Você escolhe até três velocidades. Temos o botão onde a gente vai ligar a saída do vaporzinho, né? E a gente também tem três modalidades. Acende e apaga a luz. E aqui, está vendo que tem um reloginho? Ele tem um timer. Dá para você ativar o timer, está vendo? Cada ponto é referente a uma hora. Então você pode deixar por até três horas programado. E aí depois de três horas ele vai se desligar sozinho. Ou se você deixar desativado, ele vai ficar funcionando até a hora de você desligar mesmo. Ele também tem essa alça aqui, para você, sei lá, deixar pendurado em alguma coisa. Ou mesmo para transporte. Aqui atrás nós temos a entrada do cabo USB tipo C. E para você poder usar esse aparelho, cara, você vai precisar de um carregador de celular, entrada USB de computador, ou uma fonte USB que você tiver aí na sua casa. Você também conseguiria usar ele num power bank. Beleza, é só para mostrar para vocês. Botão de liga e desliga do ventilador. Velocidade 1, 2, 3. Esse daqui está sem água, ainda não vou ligar. E tem a luz, né? A gente tem várias cores aqui, ó. Cada clique que eu estou dando, ele vai mudando as cores. Vou pôr a água aqui. Deu um litro de água certinho. Em volta da tampa ela tem essa borrachinha aqui para ajudar a vidar. Só para não escorrer, alguma coisa para fora. Mas não que ela tenha uma vedação daquelas. Então apertou aqui. Já era. E aí a gente vai pôr para funcionar. Liga o ventilador. Liga. Olha lá. Não sei se a luz vai mostrar. Na função 1 só está saindo a água por aqui, né? O vaporzinho. No 2 aqui, ele já está pegando o do meio e mais esses dois aqui. E no 3, são todos. E sai bastante vaporzinho, cara. Olha que da hora, velho. E está fresco. Eu coloquei a água natural da torneira. Estou sentindo esse vaporzinho fresco. Vamos aumentar a velocidade desse ventilador aí. Esse é o som do ventilador. Até que não é muito barulhento. Hoje não está um dia muito quente, cara. Deve estar mais ou menos uns 24, 25 graus. Vou falar para vocês que o vento que está vindo dele, para o dia de hoje, né? Está vindo um ventinho gelado. A questão desse vaporzinho estar saindo, eu acredito que ele não tem uma função de refrigerar um ambiente desse aqui, como se fosse um ar-condicionado. Eu acredito que ele vai trazer umidade no ar, né? Se você mora num estado que é muito seco, isso daqui pode ajudar. E até na hora de dormir, né? Por exemplo, vamos supor que você só quer umidificar o ambiente. Você pode deixar o ventilador desligado, ó. E só deixar o vapor ligado, mano. O plástico, o material que ele é feito, na minha visão aqui, pelo que eu estou observando, é um material de qualidade, cara. Não é aquele plástico vagabundinho. E apertando assim, ó, você sente que ele é firme. Sem falar também que ele é mais bonito do que o outro, né? O outro, sei lá, parece mais uma caixinha. Vou deixar esse umidificador trabalhando por uma hora. A gente vai ligar o timer aqui, ó. Lembrando que ele trabalha até três horas nessa função aqui. E aí, daqui uma hora, a gente volta pra ver quanto que gastou de água. Pra gente ter uma noção do nível, tá? Aqui. Daqui uma hora, a gente volta. Uma hora depois... Mano, uma hora depois, velho. Não consumiu nada de água. Ô, louco! Ah, então dá aquelas doze horas lá fácil. Olha que tava com os cinco ligados, hein? É como eu disse, essa refrescância aqui é mais pelo vento do que por isso daqui esfriar. Só que você também pode pôr cubos de gelo, água gelada, pra esse vaporzinho aqui sair mais gelado. Eu tenho certeza que você vai conseguir amenizar o calor aí no seu quarto, na sua sala. E se você estiver perto, igual eu tô aqui, mano, com certeza você vai sentir diferença. Caso você tenha interesse, o link vai estar fixado aqui nos comentários. Não esquece, cara, de avaliar o canal clicando em gostei. E pra você que não é inscrito aqui ainda, é só clicar em inscreva-se. Até o próximo vídeo, hein? Fui!